A grande maioria das vezes, essa limitação vem da relação familiar, da sua família de origem. Ali, aquelas dificuldades que você encontra na família de origem, ou aqueles movimentos que você faz na família de origem, que estão em desordem, que estão em desequilíbrio, você também vai encontrar na sua vida profissional. Exatamente igual. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar a questão profissional, na verdade, você vai olhar a fundo para a sua dificuldade familiar. Principalmente se isso já é algo repetitivo. Sempre acontece dessa maneira, Grazi. Todos os empregos que eu passo é assim. Ou todas as vezes que eu tentei abrir um negócio, aconteceu isso. Eu sempre tenho essa dinâmica. Quando você sempre tem essa dinâmica, ou sempre encontra as mesmas dificuldades, pode ter certeza que a origem dessa dificuldade não está no ambiente profissional, não está no seu chefe, não está na falta de oportunidade, não está no mercado, nada disso. Está mais atrás aí nas suas questões familiares. Música 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 Música